A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 43 a 49 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos Não se corem figos de espinheiros, nem uvas, de plantas espinhosas O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração Mas o mal tira coisas más do seu mau tesouro Pois sua boca fala do que o coração está cheio Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim Ouve as minhas palavras e as põe em prática É semelhante a um homem que construiu uma casa Cavou fundo e colocou alicerce sobre a rocha Veio a enchente A torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la Porque estava bem construída Aquele porém que ouve e não põe em prática É semelhante a um homem que construiu uma casa no chão Sem alicerce A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou E foi grande a ruína dessa casa Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós terminamos uma semana Como foi a construção da nossa vida durante esses dias? Para nós cristãos O novo tempo a cada semana começa no domingo Domingo é dia do Senhor E no sábado é sempre bom Fazer um pequeno balanço daquilo que nós fizemos Construímos sobre a rocha Com alicerce bom Sobre a vivência da palavra de Deus Na coerência com aquilo que acreditamos Ou então Construímos Sem um bom alicerce Uma boa maneira para fazer esta revisão É tomar esta palavra da escritura O coração E a boca A boca fala daquilo que o coração está cheio Pedir continuamente ao Senhor esta purificação do coração Para que as nossas palavras e também os nossos atos Os frutos Correspondam a este coração convertido e aberto para Deus Se alguém me disser Mas eu sou frágil, eu sou limitado Tenho minhas dificuldades, tenho meus pecados Pois bem O Senhor continuamente está aberto Com a sua misericórdia Porque Ele sabe que nós não acertaremos sempre De uma forma absoluta No entanto Sabe que sempre podemos recomeçar E nos dá efetivamente esta graça De recomeçar Purificando continuamente O nosso coração É palavra de vida eterna Tchau Losi Tchau A CIDADE NO BRASIL